Uma noite chegando em casa, me deparo com um garoto, negro, molhinho fechado, lá na garagem, pensava que fosse assalto, e ele me diz, padre Renato, fica comigo, a polícia quer me matar. Outro dia aqui, Jaime Guilcoto, vem me procurar um garoto, desses seis anos, está espantado, padre, o senhor não sabe que neste mês mataram 36 adolescentes e jovens, todos meus amigos aqui na sua paróquia? E os meninos vinham dormir na porta da minha casa, e eu devia passar sobre o corpo deles para entrar em casa, me sentia mal, você padre, fala de Deus, amor, mas no entanto, Jesus está lá fora no frio, e você numa cama quente. Botei os meninos na minha garagem, um chamava o outro e dizia, lá tem um padre que nos acolhe, e lá no chão, 30, 40 meninos e meninas misturados, dizia, nós vamos nos chamar casa do menor. Por que? Pergunto, padre, casa? Porque nós não temos casa. Nós moramos em barracos imundos, do menor, padre, porque nós somos pequenos, olha nós. Do menor, porque nós não valemos nada, nós somos fedorentos, nós não estudamos, nós cheiramos cora, nós roubamos, nós não somos ninguém. Para que os filhos do Brasil não se sentissem cachorros, mas filhos de Deus amado, nasceu a casa do menor. Minha vida começou quando eu tinha 15 dias de nascida, minha mãe foi, me abandonou, aí fiquei com a minha tia, aí ela foi presa, aí passando, eu fiquei na casa da minha tia, aí eu não conheci meu irmão, conheci ele, porque eu moro em pé dele, fiquei morando em pé dele, aí nós começamos a ir para a rua, fazer besteira, ficar na rua, nós ia para a barra, ficar dormindo lá, para a copa, aí depois de 5 anos minha mãe foi presa, minha mãe foi solta, ficou um ano acondicional, aí nesses 1 ano eu fui morar com ela, ela espancava muita gente, meu irmão, porque ela não fazia as coisas que ela falava, aí ela teve a filha dela, só que ela foi e vendeu a filha dela por 220 reais, uma cesta básica, aí ela foi e mandou nós comprar tudo em crack para ela, aí nós não queríamos, aí ela foi bater muito na gente e mandou nós ir para a rua, aí nesse tempo que nós ficamos na rua, nós ficamos dois meses, aí eu fui ajudar meu irmão e mais um moleque que estava na rua a roubar, aí a polícia acabou pegando a gente, nós fomos para o CTR, do CTR como não tinha passado, eu fui para o outro abrigo, aí vim para cá para a casa do meu irmão, aí o padre Renato me acolheu, tia Lucinha, todos, agora eu sou um garoto do bem, não estou fazendo mais isso, estou sendo ajudado muito, na tia Tereza, espaciais, e assim eu estou continuando, quero ser uma pessoa que, quero ter uma família e cuidar dela, como minha mãe não cuidou de mim, e também quero sair daqui e ajudar minha tia, que ela me ajudou muito, só que eu não queria saber disso. Hoje em dia as crianças são encaminhadas através do conselho tutelar, o conselho de uma determinada comunidade acompanha famílias quando há alguma problemática nessa família, encaminham a vara da infância que nos reportam a carona menor e a gente acolhe as crianças. Sempre, seja em situação de rua ou situação de pobreza, abandono, todas as crianças, independente, sendo menores, são encaminhadas através do conselho tutelar para a vara da infância e a vara da infância nos procura, solicita uma vaga, quer dizer, o conselho solicita, a vara da infância nos comunica e nós recebemos essas crianças que são acolhidas nas nossas casas lágrimas. Meu nome é Kelly, tenho 31 anos, sou voluntária na Casa do Menor há mais ou menos 15 anos. A abordagem de rua é um trabalho que nós fazemos geralmente a partir da noite, aos finais de semana, às sextas-feiras à noite, e fazemos esse trabalho com muito carinho, com muita dedicação, e é um trabalho que não é fácil. Chegamos lá por volta das 6 horas da noite e encontramos lá os meninos, alguns trabalhando no sinal, alguns se drogando, alguns ali deitados, alguns doentes. Eu sou técnica de enfermagem e sempre levo algumas medicações, analgésico, antitérmico, para estar fazendo com essas crianças. E eles sempre nos chegam pedindo, pedindo, pedindo. E a gente vai levar essa ajuda para eles, tanto de medicamento, tanto de lanche, mas também uma palavra amiga. Procuramos saber das experiências deles e são experiências muito fortes, muito marcantes. As casas naturales são casas, como casas comuns de todos nós, né? Uma mãe, um pai social, que tem, nasce sob a sua responsabilidade, crianças e adolescentes. Então a gente tenta fazer com que essa casa tenha identificação de lar mesmo. Cada um tem a sua cama, cada um tem o seu guarda-roupa, cada um individualizado tem as suas coisas, como na casa de qualquer pessoa. Então a gente tenta fazer com que esse acolhimento provisório, que tem que ser provisório, até porque isso é colocado no meio, ele tem que se sentir numa casa, num mar. Como se a gente cresce na casa da mãe deles, junto com a família. Claro que a gente sabe que não é a mesma coisa. Mas a intenção é essa, fazer com que os pais sociais recebam essas crianças como se fossem filhos. E isso é difícil? É, até porque a identificação no momento, na hora de chego, é muito difícil. Ficam arredios, tem dificuldades. Muitas vezes vem de problemas com a família, então viver em família é muito difícil. Até porque são pessoas de personalidades diferentes, é onde entra a equipe pedagógica. Com a escola, com a saúde social, com a pedagoga, mais um terapeuta. A gente faz todas as possibilidades de que esse menino tenha a liberdade de se expressar, de se colocar com respeito, sendo respeitado, para que ele se sinta em casa. Que possa, na sua reintegração ou colocação de família, com o título, levar esse mínimo de experiência para a vida dele fora da casa de acolhimento. Eu sou Darcy Correia, estou aqui na Casa do Menor, instrutor de eletricidade predial. E eu gostaria de falar com vocês um pouco da nossa espiritualidade, da pedagogia presença, que nós trabalhamos aqui com os nossos cursandos, né? Nós temos o dado do amor, aonde nós jogamos todos os dias pela manhã o dado, resgatamos uma das frases do dado e somos convidados a viver durante esse dia essa frase. E com isso, nós fazendo essa experiência, nós podemos nos conscientizar de que nós somos capazes de nos tornar melhores quando nós nos colocamos a enfrentar desafios. Aqui, na Casa do Menor, nós temos muitos momentos aonde nós somos beneficiados com as formações, os encontros mensais, aonde nós participamos do retiro, a Casa do Menor se fecha, ao público, todos os colaboradores se reúnem e nós temos o nosso momento de retiro espiritual, aonde nós podemos nos fortalecermos, recarregar as baterias, para podermos nós ajudarmos os nossos irmãos menores na caminhada. Eu agradeço muito a Deus por ter me colocado nessa instituição, a estar desenvolvendo esse trabalho. Eu peço a Deus que me ajude muito, me dê sempre muito entendimento, para que eu possa sempre ter os meus irmãos menores, para que eu possa estar ajudando nessa longa caminhada. Obrigado à Casa do Menor, obrigado a todos os colaboradores que vêm me ajudando nessa grande jornada. Legenda Adriana Zanotto Meu nome é Tereza Cristina, trabalho na Casa do Menor há seis anos, sempre trabalhei com um padre adolescente, e assim, também não sabia o que era ser mãe social, vim também, porque fiz o curso de convidada, e vim ver o que era, como ser mãe social, porque eu só sei que é ser mãe social, eu ainda não entendia. Meu nome é José de Lindo, tenho também seis anos de trabalho na Casa do Menor. Trabalhei três anos na casa dos adolescentes, dos meninos, depois fui trabalhar numa outra casa, que é casa de irmãos, tem meninos e meninas de várias idades. E nessa caminhada de seis anos, quase seis anos praticamente, eu tenho algumas histórias de vitórias. Acabou durante essa caminhada, três dos adolescentes acabaram, vão chegar aos 18 anos, foram morar comigo, na minha casa. E a grande alegria hoje é, quando eu estou em casa de folga de manhã, que eu vejo a moçada levantar, se arrumar para ir trabalhar. Aí você vê realmente a transformação, você vê que de uma certa maneira, não só você, como os outros que trabalharam com você dentro da casa, você conseguiu construir aquilo ali. Meninos que muitas vezes até já roubaram, ou já fizeram um outro tipo de coisa, você vê hoje, poder testemunhar, ter o seu compromisso, ter esse horário de levantar, de trabalhar, de correr atrás, de construir a vida dele. A gente tem um certo convivência, sabe que hoje vai ser pai, hoje vai estudando, está muito bem empregado. Então é vitória.